Turn down for what? Tá aqui nos cards e aqui na descrição também o vídeo que o Bruno Playhard me desafiou E eu acabei conseguindo vencer esse desafio Como eu disse pra vocês, ao bater 2 mil likes no vídeo do Bruno, eu faria um outro vídeo E hoje temos um convidado especial pra poder me desafiar novamente E vai ser a mesma coisa 2 mil likes, eu trago mais um brother youtuber pra me desafiar rapaziada Então vamos lá, vamos ver aí qual é o meu desafio que um youtuber muito famoso E que dizem gosta de alguma treta, me passou rapaziada, vamos lá Salve Brunão Clash, e aí? Desafio você a cortar as cartas 3 e 6 E vamos ver o que vai dar, demorou? É nóis! Isso mesmo, valeu Danilo Bombonato Tamo junto irmão, valeu mesmo Danilão É nóis! E rapaziada, ele me desafiou a tirar do meu deck as cartas Anular do meu deck as cartas número 3 e número 6 Então eu tenho que me virar jogando apenas com as outras cartas que aparecem Se a carta aparecer na minha mão, eu não posso utilizar Então vamos lá, vamos ver O meu deck para desafios Lembrando que eu sempre vou fazer essas zoeiras Nos desafios É esse daqui rapaziada O deck que eu tô utilizando atualmente É o de Golem, Baby Dragon, Mega Servos, Arqueiras, Tronco, Cemitério, Relâmpago e Choque Ele me desafiou a anular as cartas número 3 Mega Servo E a carta número 6 O Cemitério Então eu não vou poder utilizar nem o Cemitério, nem o Mega Servo nesta batalha Não sei o que vai rolar, mano do céu, vai ser uma doideira Mas vai ser muito engraçado, vamos lá Se aparecer essas duas cartas na minha mão, eu não posso usar Eu tenho que esperar aparecer outra carta para poder usar nessa batalha Então vamos lá, vamos zoar aí nesse desafio Vamos ver se eu perco, se eu ganho Qual vai ser a ideia, mano Mas é difícil, vamos lá Procurei em batalha aqui Vamos lá no desafio do Danilo, meu brother Danilão É nóis, moleque O canal do Danilo vai estar aqui na descrição Para você poder conhecer também Passa lá para vocês darem uma olhada, beleza? Então é isso daí, vamos lá Vamos para a zoeira Não posso usar o Mega Servo E não posso usar o Cemitério Bom, na minha estratégia é muito complicado ficar sem usar essas duas cartas O Cemitério eu coloco logo que eu coloco o... Nossa, ele veio com o Lançador Logo que eu coloco o Golem Eu já coloco ali o Mega Servo para me ajudar A me defender, né, rapaziada? E também no Contra-Ataque ele é muito bom, mano Então vamos ver como vai estar aí Mas vai ser embaçado Ó, já quase fiz merda Quase coloquei ali o Mega Servo para me defender, mano É extinto, cara, não tem como Bom, consegui ali me defender, mas... Meu... Meu... Ó, agora ferrou Porque agora está o Mega Servo e o Cemitério no deck Eu não posso utilizar nenhum dos dois Eu vou ter que tentar rodar o deck Para poder ver o que eu consigo fazer Ó lá, não vem nem o Golem Nem o... Pegou, agora ferrou Porque aí o... O Relâmpago veio aqui na mão E o Golem Os dois são muito caros Então fica difícil de poder contra-atacar Ou fazer alguma coisa O cara vai achar totalmente louco Ele vai falar Meu, esse cara é retardado, né? Tá atacando tudo errado Bom, agora vamos ver Aqui eu vou colocar minha... Minha arqueirinha novamente Vou colocar meu tronco Pode ainda dar uma atrasada nele Vai ser difícil, mano Porque meu Golem está ali E ele está atacando Como é que eu vou fazer para me defender Se o meu Golem não mata... Não defende, cara Bom, vamos lá Vamos de novo aqui Com o Dragão Nossa, não vai dar certo, cara Não, não Já tomei uma estrela Já tomei uma coroa Deu ruim, rapaziada Não dá para fazer muita coisa Meio doideira Olha isso, cara É quase que um suicida Ó, de novo Golem E relâmpago Não tem muito o que fazer Agora eu vou meter o Golem Seja o que Deus quiser, né? Não tem o que fazer Tomara que ele deixe eu colocar o Golem, né? Porque senão... E eu tenho que colocar o Golem E ver se eu consigo combar com a arqueirinha Para subir lá Na torre dele Ele foi para aquele lado Eu vou pelo outro Que se dane, irmão Vai ter que ser assim E vamos com tudo Vamos ver o que vai dar Ele vai destruir aquela minha outra torre Com certeza Vamos para cima E tentar ver o que dá para fazer, né? Vou colocar ali meu tronco Colocar meu Bay Dragon E vamos para cima E ver o que vai rolar, rapaziada Ó, o relâmpago aqui Eu vou soltar nesse... Nesse meu amigo aqui, ó Nossa, dois Dois Vamos lá Vamos com tudo Nossa, mano Caraca Quase me defendi totalmente Quase me defendi totalmente Meu, impossível Impossível, mano Nossa, mano Que loucura, cara Colocar meu Bay Dragon Tá acabando o tempo já Não vai dar para fazer muita coisa Olha lá o gigante dele Meu Deus Vamos derrubar uma torre pelo menos Não vai dar, não vai dar Não vai dar Tomamos um pau, rapaziada Não dá É impossível O meu deck é muito pesado Com algumas cartas E aí com isso não dá, cara É impossível Eu tento rodar Mas é complicado Não tem como É impossível, 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 mano Mas foi isso daí Essa foi a zoeira de hoje Infelizmente Esse desafio Deu ruim, rapaziada Danilão conseguiu Me fazer Ele me trollou, né, irmão Conseguiu me trollar Pegou justamente As cartas Mais Mais baratas E que são muito úteis O Mega Servo E o Cemitério, cara Se ele tivesse tirado Vai, por exemplo O Choque E o Baby Dragon Dava me virar tranquilo Ou o Choque E o Golem Eu conseguia me virar De alguma forma Agora com essas duas cartas E deixando o Golem E o Relâmpago Você é louco, irmão Bom, é isso daí Esse foi o desafio de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Não deem risada na minha cara Por eu ter perdido esse desafio, irmão Em épocas de troll Aí, rapaziada Esse foi um desafio troll Bom, é isso daí O canal do Danilo vai estar aqui embaixo Na descrição Como eu falei pra vocês Deixando dois mil likes Eu trago um outro youtuber, mano Que ele já me mandou o desafio E vocês vão ver Que ficou muito legal, rapaziada Então é isso daí Ah, e comenta aqui embaixo Qual o youtuber Vocês querem que eu chame Pra trazer desafios Pra vocês aqui no canal Beleza? Então é isso daí Quem vai ser o próximo youtuber Me desafiar Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete aquele like E é o seguinte, rapaziada Tá vendo esses dois vídeos aqui do lado? Esses dois últimos vídeos do canal Então, se você não viu Já cola lá pra poder ver Novamente aí Se você já viu E aqui do lado Tem uma bolinha Com o logo do canal Se você não é inscrito no canal Essa é a hora de se inscrever, mano Então clica aqui E se inscreve agora Pra não perder mais nada Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um abraço Fui!